E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Rafa Gamestop. No vídeo hoje vamos testar o save desse jogo aqui, que é o Resident Evil Revelation 2. Galera, o save só tem um porém aqui. Ele vem em chinês, né? Mas você vem aqui, galera. Caramba, o idearado pegou esse save e nem reclamou. Olha só o cara como é legal. Pois é, ó. Você vem aqui, ó. Onde tem configurações aqui embaixo. Na última opção, ó. Quando você carregar o save, aí vem aqui. Na última opção. A última, ó. X. Aí vem aqui na quarta opção, que tem esses dois ícones além de lado. Aí você muda aqui. Muda só uma vez e aperta X. Pra mudar pra qualquer idioma, né? Qualquer idioma que é pra... Ah, mudou pra japonês. Aí aperta X de novo. Agora sim, tá em inglês, ó. Pronto. Aí agora você coloca em português de Brasil, ó. Só isso, né? Brasília e português. Eu deixei as vozes aqui em espanhol, né? Que eu acho melhor. Não tem em português de Brasil, mas se você quiser deixar em inglês, deixei em espanhol. Pronto, aqui tá. Aqui, ó. Idioma de exibição português de Brasil e idioma de voz espanhol. Só isso, né? Porque o jogo, ele tem suporte pra vários idiomas, né? Então é só isso, né? Bom, galera, tá aqui. Agora vamos testar o save realmente. Vamos ver o que tem ou o que não tem. Qualquer coisa, se você pegar o save comigo, aí você dá uma conferida nesse vídeo. É fácil de você mudar o idioma. É, vem com todos os episódios liberados. Sim, galera, ó. Podem ver que ali tá em PB, ali tá 99999, né? Já vem com tudo liberado. Tem isso aqui pra você pegar, mas você já pode comprar, ó. Troca o PB. Ó. Ó, ganha até um troféu, galera. Tá vendo que o save aqui é bom até pra você platinar o jogo, né? Pra você desbloquear as coisas que faltam pra desbloquear. Pegue coisa aí, viu? Olha. Não sei o que eu fiz não, mas tá desbloqueando aí por causa de coisa. Bloquei até uma katana, galera. Pois é, galera. No vídeo anterior, eu deixei o save do Resident Revelations, o primeiro. É, galera, eu trabalho com edições em jogos aqui com o Save Wizard, né? Qualquer coisa, se você tiver interesse, sem o save de vários jogos, né? Eu faço edição completa pra você. Eu vendo também o programa Save Wizard, caso você queira adquirir. Qualquer coisa, a gente tem contato no e-mail, que é rafagamesuporte.gmail.com É só pra mandar uma mensagem lá e ir perguntando os valores e informações que eu falo pra você tudo lá pelo e-mail. Vai estar no comentário fixado na descrição. Caramba, galera. É coisa demais, viu? Essa versão aqui que eu peguei, galera, tá na promoção aí do... Da PSN, de Páscoa, ela tá de 25 reais, né? Na PSN brasileira. E, tipo... Cara, vale muito a pena, que é a edição de luxo. Vem com tudo, galera. Tudo mesmo, né? Pode ver que tem ali número coletado, 89 de 89, né? Não sei o que que eu fiz, não, galera. Fiz um negócio aí. Pois é, tá liberando aí por causa de coisa. Acho que é mostrando as conquistas, né, galera, que o save é 100%, né? Tudo liberado. Pois é, o Hideraldo pegou comigo, o Brigadão Hideraldo, e a galera que pegou vários saves comigo aí. Pois é, o camarada pegou o save, né? Reclamou, assim, da idioma, né? Porque, assim, é só você ter um pouquinho de conhecimento sobre o jogo, né? Vai além de opções e muda o idioma. Pronto, né? Mas, tipo, se você não souber, é um pouco complicado, né? É, eu fui na última opção, na sorte, ali, né? Tá lá, eu fui lá e modelar o idioma. Convertei 5 mil ouro. É, os pontos mudaram ali, não sei por que, mas tá aí. Mas ainda tá 99, 1999 ali. Aqui, recordes. 134 de 134, ó, todos completados, né? Recordes de Raiden, agora os de Raiden, ainda falta completar, né? Aí, deixa eu ver aqui, galeria, estatuetas. É, tem 64 de 37, tem até mais, né? Tem algumas pra liberar aqui ainda. Arte de conceito. Parece que tá todas liberadas, se eu não me engano. Arquivos secretos, 12 de 12, também tudo liberado. Filmes, tem 26 de 28, faltam só dois. É isso aí. Que é os extras, né? Modo de Raiden, vamos... Vou botar na campanha aqui pra gente ver, né? Porque é modo de Raiden, né? É mais pra quem vai jogar online. Vou botar aqui na campanha pra ver como é que tá o save. Mocinha, jogar episódio, deixa a mocinha. Deixa conflito. Jogar a campanha com inimigos invisíveis, né? Tem esse modo invisível também agora. Modo de Contagem Regressiva, campanha principal, Cleary ou Belly. Casual, seleção de capítulo. Ó, tem até o nível sem escapatório agora. Configuração de habilidades, configurações especiais. Trajes, sobrestrike. Atiradora. Clássico. Padrão. Atiradora de Elite. Moira. Padrão. Sobrevivente. Padrão. Belly. Clássico. Padrão. Natália. Vestido preto. Efeitos de tela. Normal. Ovo clássico. Tom sépia. Cosmico. Vídeo a modo e sorrado. Preto e branco. Normal. Já não. Pois é, vamos... Vou botar pra continuar aqui só pra ver onde é que tá o save aqui. Qualquer coisa eu inicio, seleciono o capítulo ali, né? Pois é, galera. O save é top, hein? O save dos dois. Resident Evil. O do Revelation 1 me impressionou, né? Tá muito top mesmo. Deixa eu pular aqui. Só pra gente ver aqui como é que tá. Resident Evil Revelations 2. Segundo episódio, contemplação. Ah, tá no segundo episódio, né? Mas você pode selecionar a capítulo e ir pro primeiro ali, né? Se você quiser. Pular aqui porque a gente... Eu quero ver se eu... Eu sei. Pois é, galera. Se você chegou aqui agora, se inscreve aí no canal, deixa o like e compartilha bastante. Porque, por incrível que pareça, mais de 80% das pessoas que vivem aqui no canal não são inscritos, né? O público, né? Então, se inscreve aí, deixa o like e compartilha bastante que ajuda bastante aqui o meu trabalho. Carregando. Caramba, carregamento aqui tá demorado, hein? Se não me engano, no PS3 carregava mais rápido. Que inventário. Armas. Ah, que é nessa parte aqui que ela começa sem arma, né? Mas, deixa eu ver se eu encontro um baú aqui. Terra 6. Faz tempo que eu não jogo e tô até esquecido aqui. Isso me lembra Resident Evil 4. E aí? Bem-vindo ao umbral do medo. A autoridade. O que é o que queres? Necesito que os lancéis contra um muro para ver quem se queda pegado O muro, neste caso, é um vírus especial que os he inyectado a todos Um vírus, tu, que? Todos vamos a morir, não há nenhuma dúvida Mas um de vocês ainda pode ter uma morte doce Eu não sou uma cobalha, que lhe dê muito por o culo Mas se nos han infectado Ficou meio apagadozinho desse Resident Evil Tá aqui azar, parece que eu queria ouvir Olha, agora sim Olha, tem até katana, mano Pode crer Munição ilimitada para todos os tipos de arma Se você o usar, receberá uma classificação C Tô nem aí Melhorar Ah, é assim que colocaram Faz tempo que eu jogo, que eu não jogo Vamos tacar Viste, tem essa pistolinha também Arma de empolhas, né Que onda Já que não tem a peça no Resident Evil 2 Remed, né Que eles colocaram aqui Viste, tem, moedor de carne Bazuca Escopeta Tem esse fuzilzinho Vou tá catando aqui Tem a Chicago também, ó Quero continuar, mano A gente tá aqui pra se divertir, né Ó, as armas ficam tudo infinitas, né Com aquele coisinha lá Legal Magno, anaconda Caraca, recusinha, mimoso Pegaram um azarinho com Resident Evil 2.5 Caraca E aí tem paurelinha de gato Você vai recarregar indefinidamente, né Chicago Temporighter Manição S100 Caramba, sobe legal É que eu tô baixando aqui, galera Mas é massa, né Pois é, galera Esse é o save do Resident Evil Revelations 2, galera Basuca infinita Basuca infinita Uh Sumi-me-me Resident Evil 4 Uh Pois é, galera Armada até os dentes, né Trocar pra moira Tem só lantero, né Pois é, galera Deu pra ver aí, né Como é que é o save Qualquer coisa Você pode Iniciar um jogo do início E você pode deixar as outras armas aqui, né Deixa essa aqui habilitada, né Que esse aqui é o munição infinita Se você desmarcar aqui Aí sai, ó Entendeu? Deixa eu trocar de arma aqui Ó, sai, entendeu? Deixa ali marcado Ó, essa aqui, ó Assim, ó Pronto Tá marcado Vem marcado pro padrão, né Só não sei como é que faz pra usar essa katana, mas Acho deve ser alguma arma de proteção Quando o bicho agarrar Alguma coisa assim Pois é, galera Deu pra ver aí Deixa eu sair aqui e mostrar pra vocês Como é que faz pra iniciar um Um novo jogo do início, né Porque às vezes a galera não sabe É Andei que começou a jogar agora Pois é, galera E top, ó Vem aqui em campanha O modo de raid Qualquer coisa vocês testam aí, né Porque o modo de raid é online Eu tenho medo de entrar e Dar um bug aqui na gravação Você pode ir no modo invisível aí Qualquer coisa Seleção de capítulos, né Tem configuração de habilidade aqui também Deixa eu ver Ó, parece que vai aqui tudo melhorado Aqui, né Ó É, parece que tá tudo melhorado Já aqui as habilidades também, né Ó, como é bom, né Save é top, né, galera Tudo liberado mesmo Ainda tem ali PB 9, 9, 9, 9, 9, né Tinha mais, né Porque eu fiz cagada ali Acho que Convertei alguma coisa Mas Você pode iniciar um novo jogo Já nasce sem escapatória Aqui, ó Deixa eu botar aqui Sem escapatória Já que tem arma toda infinita Cuidado salvo Destentos serão substituídos Continuar Sim, por favor Ó, jogo de cooperação Você pode jogar Tela dividida com um amigo aí Iniciar aqui Normal Colônia penal Medo da noite Medo do que não é noite Deixa eu pular aqui, né Pois é, galera Se interessou Entre em contato no e-mail Que é RafaGamesSuporte ArrobaGmail.com Vai estar na descrição Em comentário fixado Peço desculpas aí Se tiver alguma interferência No microfone aqui É porque É Eu acho que o encaixe aqui Do Do microfone No controle À vez da interferência Da microfone E também peço desculpas aí Pelo carregamento Demorado aí Tô jogando aqui No PS4 Mas também funciona No PS5, né Chegue ali na bancada Pra ver se Já tá com as armas lá Ah, tá aqui Já tem as armas Você já habilita aqui Como eu falei A habilita já fica Com a missão infinita A espada Curta Com mais alcance Poder de ataque Do que a faca Vamos equipar aqui A espada japonesa Com o nome Poder Arminha de bolha Aí você já pode pegar As armas aí Sim, galera Você pode Melhorar aqui Tem uns que não pode melhorar Essa aqui tem o nome X Mas essas que Podem melhorar Você vem aqui E coloca Dano 4 Já tem várias coisas Aqui pra você colocar E você coloca O que você achar melhor Aqui, né Entendeu Top Vamos botar Isso aqui Apeta triângulo Pra equipar ali Triângulo depois X Pois é, galera Top zero aí O seio, né Até me esqueci Como é que faz Pra correr Acho que ensina Aqui mais na frente Ela corre Automaticamente Procurar A filha de Belly Aqui É, ela mesmo Ah, segura X Pra dar uma Piquezinha Relaxa filhinha Tô com uma besta Aqui que não Tenho Resident Evil Pois é, galera Vou ficando por aqui Rafa Gamers top Tamo junto Valeu O seio aí é top, né Creio que no modo de raid Também tá tranquilo Mas é isso aí, né As armas Tudo aqui Topzera, né E com o Belly Também deve ter, né No episódio do Belly Deve ter as armas também Valeu, galera Rafa Gamers top Tamo junto Qualquer coisa Chama aí Que a gente se ajeite Valeu Tamo junto Tchau